Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta do meu canal Jessy, ohaio! E hoje eu vou estar reagindo aos meus primeiros TikToks E eu vou estar me queimando aqui Porque... Mano... 0 a 10, como que nem que você era? 11 11 Darlene, ohaio! Não, e eles vão estar reagindo junto comigo aos meus TikToks Eu não mesmo, porque eu não vou conseguir nem olhar Não, a gente vai... É, vai levar certo Vamos botar água aqui Ó, vamos fazer assim Quem rir vai passar batom Eu vou passar batom, beleza? Que nada disso É isso, gente É isso, gente Antes de começar, já deixa o like Se inscreva no canal Deslikes Trofinha do deslikes Vai também deslikes Deixa o like, comentem aí e vamos pro vídeo 200 likes, vai, 200 Dessa vez 250, foi 200 do alco Fala louca! É isso, puxa a vinheta Puxa a vinheta Posso? Posso? Calma, calma, calma Ó, quem der deslikes, tira a print e manda pra mim E fala que a gente vai responder vocês O Dani vai Ele falou que vai Ele falou que vai O Dani vai seguir de volta, galera E é isso, gente Vamos pro vídeo Puxa aí A gente vai começar mostrando meu primeiro vídeo Vocês já viram? Não Esse não é o primeiro? Esse não é o primeiro? Esse é Tem vários? Esse é Oficialmente o primeiro Ah, tá no favorito É Olha o carão, olha o carão Essa é a mais alta Eu não rio, 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 eu tô levando a saco Muito bom, Jess Fica no meio, eu não rio Muito bom Tá bom, tá bom, pronto Eu daria muito bom Ah, eu não achei tão Eu não achei Sério? Eu achei muito Eu sou bem, pô Seria uns Muito bom Mano, você parece outra pessoa Parece que, sei lá Aquela menina Aquela menina que a gente falou Não parece o meu Não Então, parece a minha Olha a minha cara E olha como é que eu tô Ela parece agora A Jessy parece a mais nova Jura? Não sei, sei, mas ficou Parece muito mais nova E a mãozinha começou daqui, então Ah, não Porque agora tá mais quente, né? Ah, eu dançava muito mal, velho Isso é dançar mal pra você? Que ano foi isso? Não tem meus vídeos, cara 2020? Ano passado Vai, não É agora que começa de verdade, tá bom? Ah, achei muito bom Tá, então os primeiros foram o quê? Os primeiros foram a Cass? É, ao aquecimento Ah, agora é o Ohio Olha a Jessy Ela, ela não vai ficar Ela tá fazendo assim, ó Ela tá fazendo assim, cara Ela tá fazendo assim, cara O Ohio O Ohio É um gigante É um anime do Titã Eu tô com o Titã Deu muito bom, Jessy É uma boa nota Eu sei, eu sei É que você aprendeu slow? Deixa eu ver os comentários Deixa eu ver os comentários Ó, então eu tenho que saber se o Tome tá falando sério Não Não Pob, você estava indo conversar com o seu amigo Você, que você considerava como irmão Pra você, mas você não sabia que você estava assim Não tem de nada Olha esse comentário É muito, e você? Olha esse comentário Amo o pobre de melhor amigo Aaaaah 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 Agora vai ser um biscoitano Deve Aaaaah Sua olhadinha pra baixo Aaaaah 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 Olha esse que eu nunca mais Não vai, é você Será 10 Você como um profissional do biscoito Que é ó, de hétero Toca escoito 11 Aaaaah Vai Esse era uma trend na época Sabe aquela trend do filtro G6 em brilhinho? Aaaaah 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 Eu sei que você fica mais bonitinho Se você tiver Fírito G6 E um solzinho Aaaaah 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 Não, mas deixa eu explicar uma coisa Só tenho 3 vídeos biscoitando no meu tiktok Só 3, mas eu queria ter mais Faz um dedo igualzinho isso ai Tem mais, tem mais Esse também era uma trend na época É aquele trend tipo É Aaaaah Aaaaah Esse foi o meu segundo vídeo no tiktok Tipo oficialmente Agent check É Aaaaah 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 Eu só não vou suar Porque todo mundo aqui fez essa Eu não fiz Você não fez? Não Feito bom, mas Esses dois fizeram também Tá, mas eu fiz isso aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse bicho Tinha vários áudios do I'm Asian Jack Ai esse tinha os tragos Vai, deixa eu ver 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 E o brilho Você também fez isso? Isso mas eu não fiz isso Um sorriso Aaaaaah 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 Opa, aaaah Aaaaaah 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 Ai, Junti 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 3, 2, 2 Aaaaaah Esse passeio era a carteirinha do tiktok Se entrar no tiktok tinha que só fazer isso O vídeo é nosso agora Vamos reagir daí É, a gente vai escolher assim Aaaaah De novo Dany Não Porra aí Agora todos juntos Todos juntos juntos Tem 2, 3 2, 3 2, 3 Bum, 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 bum Bum Para Oh, tudo vai andar batendo no tiktok Não é Aaaaaah Aaaaaah Não, agora tem É um dos primeiros Tem Aaaaaah Aaaaaah Ah, que você faz Ah, isso sai Ah, não Aaaaaah Aaaaaah Eu tomo muito mal Aaaaaah Aaaaaah Coto velado na cabeça Que monstro Um 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 Calma Mont Ф Mont져 Monten Monten Calma E agora Aaaaaah Aaaaah TMan O que foi que você quis matar突on Olha só Você era concorrente da Tati low Eu queria Merda Você a Tati era tipo h segundos Tipo Curt rundi tem sehen Eu sou o Zé! Ô! Ô! Rina! Rina é você! A Zô tem que botar um uniforme do United pra ficar de fora pra gente... Vamos fazer vocês duas vezes! Mas quem não tá entendendo, a Tati e eu, a gente era cover da Rina e a gente dançava de brisa na Rina. Agora, eu vou mostrar na época que eu tinha cabelo curtinho e franja. Essa que é a pose da Jess, né? Assim, ó. É essa aqui, a pose da Jess. A vozinha. Que porra é essa, velho? Ah, mas esse não tá tão... Obrigada, pessoal. Tá ok, essa merda. Achei ok, achei ok. Ah, então. Ok, isso. Qual é? Qual é? Gosta de mim? Gosta de mim? Gosta de mim? Que sabe bem. Gosta de mim. Já me perdi uns três. Ai, como que tá agora? Como que tem mais de tudo isso? Quantas vezes você teve que gravar isso? Tá. Reproduza aí, de novo. Antes e depois. A gente canta. Sério? Sério? É a dança assim? Acho que era. Era tipo isso. Último, último. Todo mundo. Você sabe bem. É a dança assim, ó. Não é assim. Vamos fazer uma nova dancinha. Não é. Tudo mundo, tudo mundo assim. Descê, Jess Shane. Todo mundo. Um áudio, só gol. Não é. Uma mão, outra mão. Vai. Vamos. Descê, Jess Shane. Se você gostou do meu vídeo. Deixa um dislike se gostou, tá bom? É a tropinha do dislike. Não, deixa. Faz um dislike. Deixa um dislike porque eu não queria gravar esse vídeo, na real. Só de eu ter mostrado aqui. Eu acho que vocês deviam dar um like. Deixar vários comentários. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tropinha do dislike. Se inscrevam e se vemos no próximo vídeo. E se vemos... Nos vemos. Nos vemos. A gente só volta com 250 dislikes. É isso. Vamos, Tropinha, Lanzetti. Desculpe com vocês. Falou, rapaziada. Tchau.